E aí o material tá tudo aí, madeirinha para fazer, mil sem pé de madeira, tá terminado, bora ver o que que acontece amanhã aí, aí tudo vai ser o lugarzinho que vai tratar a garagem aí, aqui tá um quarto, posto aqui né, amanhã não vai postar como fica o negócio, como se quiser ficar bonito, aí tá um banheiro, tudo vai em madeira no chão, patão já vendeu a casa, e aqui é o serviço pronto né, aí banheiro e trabalho com as seis também né, aqui tá outro quarto também, três quartos essa casa, hoje é sexta-feira, duas da tarde já tá cozinha, cozinha pequenininha, então vambora andar então, amanhã nós tá aí de volta, nós vamos lá e faz mais dívida.